Ó, tem uma pergunta, a Patrícia Luquezzi, que é uma parceira, nós tivemos juntos lá em Campos de Jordão, está perguntando, por favor, fala do autismo adulto, e eu queria usar essa pergunta para você falar um pouco de prognóstico, para a relação entre esse tratamento e o tratamento adulto, como é que é isso, a relação entre, isso é uma coisa toda. Legal. Oi, Patrícia, falei hoje à tarde com a Patrícia, bom ter você aqui. A minha especialidade, na verdade, como ela é neuropediatria, eu tenho pouquíssimos pacientes que passaram da adolescência com transtorno espectro autista, não devo ter 10 ou 12, adolescentes tenho muitos, mas adultos tenho muito poucos, não devo ter 10 ou 12. O fato mais importante é essa correlação entre a precocidade do tratamento e o prognóstico. Então, o que mais se vê hoje em dia são pessoas tendo diagnósticos muito tardios e, portanto, tratamentos muito tardios, e o que pior e que eu acho mais angustiante, pessoas que têm o diagnóstico precoce, às vezes com um ano e dez meses, dois anos, dois anos e meio, mas um tratamento errado. Então, a evolução vai ser catastrófica, né? A verdade é que ninguém no mundo tem uma enorme experiência com o transtorno espectro autista na vida adulta. E por quê? Porque essa condição é relativamente nova. Se você for pensar nos critérios diagnósticos, essa condição é relativamente nova. Até pouquíssimo tempo atrás, se acreditava que o autismo era uma forma variante do quê? Do esquizofrenia. Ou seja, não há ainda uma quantidade grande de conhecimento sobre os adultos com o transtorno espectro autista, né? É claro que a abordagem de tratamento, como o Celmo estava dizendo, ela é totalmente diferente quando você fala de uma criança autista, de um adolescente autista e de um adulto autista. Essas abordagens mais clássicas da análise do comportamento, que é o que o povo costuma falar, e é um terror isso aí, mas a tal aba de mesinha, é claro que isso é uma coisa que se aplica às crianças menores, né? As crianças maiores e os adolescentes e os adultos, são outras modalidades de treinamento, focando principalmente nas habilidades sociais, mas, enfim, não é o meu campo de atuação o autismo na vida adulta. Mas nesse livro que eu estou escrevendo com o Celmo também, nós vamos ter um capítulo ali, abordando o autismo na vida adulta, a Fátima Quente que escreveu, falando sobre as moradias assistidas, portanto, para os adultos autistas, que é um assunto super interessante, e que a gente teria que colocar mais isso em pauta aqui no Brasil também. Obrigado. 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 Obrigado.